Olá pessoal, vamos voltar ao assunto da pílula do dia seguinte. Existe alguma alternativa à pílula do dia seguinte, uma alternativa hormonal? Existe. A pílula do dia seguinte tem na sua composição normalmente um análogo sintético da progesterona, um progestínico chamado Lervonogestrel. O Lervonogestrel é um componente de muitas pílulas vendidas comumente no mercado. Se você estiver em algum lugar que não tiver acesso à pílula do dia seguinte e ocorrer uma relação sexual não planejada, não protegida no seu período fértil, ou se ocorrer uma ruptura de uma camisinha ou algum outro problema, você deve, no máximo em 72 horas, procurar alguém ou comprar ou utilizar se você tomar as pílulas com base em Lervonogestrel. Tome quatro de uma vez, espere 12 horas e tome mais quatro. Obviamente você vai ter uma série de efeitos colaterais, náuseas, enxaqueca, dor no estômago e pode ser que ocorra também vômito. Se ocorrer vômito dentro das três horas de você tomar a pílula, você é obrigado a tomar novamente. Se você segurar a onda desses efeitos colaterais pesados, pode ter certeza que a eficácia dela é a mesma do que a pílula do dia seguinte. Mas se lembre, quatro depois mais quatro, senão não funciona. Boa sorte e até a próxima, pessoal! Boa sorte e até a próxima!